Eu não quero é de ela, ela vai, eu não quero鐘o A coisa de Deus, meu querido, tem ook o Espírito de Deus A reverta na que eu vivo ela a céperna da tua vida Ale, os problemas estão querendo te vencer Jesus tá aqui pra ajudar você neste momento Cole, Deus te trouxe hoje aqui pra te dizer Que sua vida é só sendo segurada Como um fio mais está nas mãos do teu Senhor E hoje se coloca novamente No caminho que você me enganou Pode aterrar o mermê, o seu é o seu é o seu E o seu é o seu caminho E a do seu carinho e o seu é o seu carinho Como um fio mais está nas mãos do teu Senhor Nada vai acontecer O carro pode deslocar, o mundo deslocar E o inferno é o seu fim É a hora que você vai sair E o seu amor pode deslocar E o seu amor pode deslocar E o seu é o seu é o seu E o seu amor pode deslocar E o seu amor E o meu Deus ame, o seu é o seu E o seu ame e o seu é o seu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL